Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Momento Político, sexta-feira, 15 de abril, feriado da Semana Santa. Você acompanha na edição de hoje informações sobre reajuste linear de 5% para todos os servidores do Executivo, Lula disse ser mais cristão do que Bolsonaro. E Bolsonaro responde internauta após ser questionado sobre sigilo para assuntos polêmicos e sobre o julgamento da privatização da Eletrobras. O governo decidiu que, a partir de julho, haverá um reajuste linear de 5% a todos os servidores do Executivo. O custo estimado da medida é de cerca de R$ 6,5 bilhões. De acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o 5% não recompõe as perdas inflacionárias. Em 12 meses, segundo o IBGE, a inflação acumulada no IPCA é de 11,3%. A ideia é cortar gastos em outras áreas para conseguir encaixar a despesa no teto de gastos públicos. E em jantar com os senadores em Brasília, o ex-presidente Lula afirmou ser mais cristão que Bolsonaro. A afirmação ocorreu após ser questionado por senadores do MDB sobre como uma declaração dele em relação ao aborto na última semana havia repercutido mal ao eleitorado. A afirmação de Lula mostra como a campanha das eleições deste ano será jogada no campo dos costumes, ao contrário das passadas. No jantar, Lula ainda falou sobre críticas que recebeu dos integrantes da família de Bolsonaro e sobre a guerra na Ucrânia. O presidente Jair Bolsonaro respondeu um usuário nas redes sociais os motivos que levaram o governo a impor sigilo sobre assunto polêmico no qual se envolvia. Ao ser questionado do porquê impõe o sigilo de 100 anos e se existe algo a esconder, o presidente replicou, abre aspas, em 100 anos saberá, fecha aspas. Vale lembrar que em julho do ano passado, o governo impôs um segredo de 100 anos sobre informações do uso de crachás de acesso do Palácio do Planalto emitido no nome de Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro, filhos do presidente. E o Tribunal de Contas da União marcou para a próxima quarta-feira, dia 20, o julgamento final sobre a privatização da Eletrobras. Esta será a segunda e última etapa de análise do processo. O governo aguarda o aval final do Tribunal para realizar a privatização até o dia 13 de maio. Nesta segunda fase, o Tribunal irá avaliar o modelo de venda proposto pela União, incluindo faixa de valor das ações que serão ofertadas na Bolsa de Valores. Caso o julgamento no Tribunal inviabilize a privatização em maio, a operação ficará para agosto, pois será necessário esperar a divulgação do resultado financeiro do primeiro trimestre de 2022 da Eletrobras, uma exigência da Comissão de Valores Mobiliários. São essas as informações de hoje no Momento Político. Para mais notícias, acesse o nosso portal, o hoje.com. Obrigada pela companhia, um ótimo feriado e até segunda.